Eu acho que a força é uma coisa muito importante, você tem que lutar para as coisas, você tem que partir, sabe, com muita sinceridade. E não pode ter medo das coisas, não. Eu acho que a gente tem que... eu não tenho medo de nada, realmente não tenho, sabe. E eu não sei se isso é do Leão ou se é da Clara Nunes, sabe. Eu acho que tudo na nossa vida a gente tem que colher as coisas, você tem que tirar, sabe, da coisa ruim que vem para você, você tem que tirar alguma coisa. Você não pode ficar, sabe, só se lamentando. Eu não sou uma pessoa de ficar se lamentando, não. Eu acho que foi ruim, passou, passou. Então eu procuro tirar daquela coisa ruim alguma coisa boa. Então dali eu consigo mais força ainda para, sabe, vencer mais, para trabalhar mais. Sabe, quando alguma coisa me aborrece, aí é que eu entro mais na luta mesmo, sabe. Eu acho que forte é aquele que perdoa, sabe. Não existe força maior do que o perdão.